A visita ao Vietnã é a primeira que ela faz como chefe de Estado. Ela tinha estado em Hanoi acompanhando o presidente Lula na qualidade de ministra-chefe da Casa Civil em 2008. De modo que essa é uma estreia como chefe de Estado, uma visita tal como no caso do Japão, uma visita de trabalho. As relações entre o Brasil e o Vietnã se adensam na medida em que o comércio cresceu espetacularmente. E há muitas oportunidades entre os dois países que inclusive enfrentam desafios semelhantes em matéria de políticas públicas de inclusão, de redução das desigualdades. O Vietnã é um exemplo de país que passou de país pobre em muito pouco tempo, digamos num quarto de século, para um país de renda média. De modo que há muito também o que aprender desse processo. Da mesma maneira em que eles olham o Brasil como um exemplo de sucesso em determinadas medidas, em determinadas opções para a inclusão social. De modo que há campo aí para aproveitar a visita e lançar novas bases de cooperação. Falando do Vietnã ainda um pouco, em que áreas que a gente poderia, o que a gente poderia vender mais para o Vietnã? Quais são os interesses nessa relação comercial de trocas entre os dois países? Certamente no grupo de carnes em que o Brasil é extremamente competitivo e que já está vendendo para os principais mercados, para mais de 150 destinos, se eu não me engano. E eu diria também os produtos aeronáuticos da Embraer, em que nossas exportações têm aumentado também. E atendendo a necessidade de países como o Vietnã, que são mercado de expansão, até para esses setores. Falando um pouco do Japão, o Brasil já tem uma relação mais consolidada e mais se aprofundada com o Japão em relação ao Vietnã. E o que pode, então, aprimorar nessa relação política e comercial? O Japão é o nosso principal parceiro, melhor dizendo, é o nosso parceiro mais tradicional na Ásia. E este ano de 2015 foi marcado pelos 120 anos das relações diplomáticas, visitas de alto nível que estão se sucedendo, começar pelo próprio primeiro-ministro no ano passado. E este ano a visita de suas majestades imperiais, o príncipe e a princesa Aquichino. A visita da presidente Dilma vem coroar esse momento, esse processo de consolidação das relações. Nós temos um vínculo humano importantíssimo entre os dois países, já que o Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. E no Japão, a comunidade brasileira é a terceira mais importante. Há muitas expectativas de que o comércio se intensifique ainda mais com a abertura do comércio de carnes, aliás, até nos dois sentidos, com o aumento também dos investimentos japoneses no Brasil, a participação japonesa nos nossos programas de investimento em infraestrutura, em logística, que permitirá, inclusive, que esse fluxo aumente ainda mais no longo prazo. Legenda Adriana Zanotto